Bom, vamos mudar de assunto agora. Uma página triste, a gente fala da guerra na Ucrânia. A inteligência americana acredita que o ataque com drones ao Kremlin, nesse mês, foi uma ação planejada pelo Estado ucraniano. É hora do nosso bate-papo com o jornalista Luiz Kauaguchi. O que é que os americanos já descobriram até agora sobre esse episódio, hein, Kauaguchi? Boa noite. Boa noite, Brown. Boa noite, telespectadores. De fato, começaram a sair informações agora das agências de inteligência americana sobre esse ataque que ocorreu no dia 3 de maio. Pelo menos dois drones carregados de explosivos tentaram aí colidir contra o Kremlin, que é a sede do governo russo. Isso aconteceu quando o presidente Vladimir Putin não estava lá. Só que expôs uma fragilidade, conseguiu mostrar que tanto o Putin quanto o Kremlin não são tão invulneráveis. Ou seja, eles estariam ao alcance das forças ucranianas. Ninguém ficou ferido nesses ataques, mas o que os americanos estão falando agora é que pode ter sido ou unidades especiais do exército ucraniano ou do SBU, que é uma espécie de sistema de inteligência, é o serviço secreto ucraniano, ou mesmo forças ligadas exatamente ao departamento específico de inteligência. Então tem três instâncias aí que podem ter feito esses ataques. Os americanos tomaram cuidado para dizer que, muito provavelmente, o presidente Volodymyr Zelensky não sabia desses ataques. Logo no começo, em que, logo depois que esses drones foram flagrados em imagens atacando o Kremlin, os americanos levantaram a possibilidade de que seria uma operação de bandeira falsa. Ou seja, o Kremlin forjar um ataque contra si mesmo, para depois poder usar de mais violência na guerra. Só que interceptações aí de comunicações russas feitas pelos americanos mostraram, segundo os americanos, que os russos estavam perdidos, eles não sabiam o que estava acontecendo. E eles também teriam interceptado comunicações ucranianas, mostrando que os ucranianos achavam que realmente partiu deles esses ataques. Como assim achavam? Porque essas diversas forças especiais ucranianas, elas operam de forma relativamente independente uma da outra. E os americanos relacionaram outros acontecimentos que podem ser atribuídos a essas mesmas forças. Como, por exemplo, o assassinato da filha de um proeminente partidário da guerra, um teórico dessa guerra, que é o Dugin, é um russo que, desde o começo da guerra, tem incentivado os russos a entrar, invadir a Ucrânia, destruir tudo. Então, o Alexander Dugin, ele tem aí teorias super controversas, tentando enganar as pessoas aí de que a Rússia estaria lutando por uma igualdade maior entre os países ao invadir a Ucrânia. Tudo mentira, claro, mas o que não é aceitável foi a filha desse senhor ser assassinada. E aí foi atribuído também a autoridades, a forças ucranianas. Também a própria sabotagem de um gasoduto que levaria gás da Rússia diretamente para a Alemanha, que ninguém sabe exatamente quem que sabotou. E uma das hipóteses é que seriam forças ucranianas. O saldo disso tudo é que os Estados Unidos ficam numa situação pouco confortável. Por quê? Porque eles estão oferecendo armas para que a Ucrânia possa se defender. E quando esses ataques começam a acontecer dentro do território russo, fica mais difícil para os americanos justificarem moralmente esse envio de armas. E daria até margem para a Rússia estender esses ataques para outros países fora a Ucrânia. Talvez até países membros da Aliança Militar Ocidental, a OTAN. Então, por isso, é um pouco preocupante, sim, para o governo americano. E além desse ataque, nessa semana, forças contrárias aos russos usaram equipamento americano para atacar Belgorod, dentro da Rússia. A gente até falava sobre isso ontem, né, Calgut? E a novidade é que Moscou prometeu uma resposta dura para essa ação. O que é que podemos esperar, então? Exatamente. E parece, por enquanto, ser uma relação mais de escalada de declarações, ou seja, uma reação diplomática, um protesto veemente, do que, de fato, uma tendência de que a Rússia estaria pronta para atacar outros países, ou espalhar essa guerra para outros países. Por quê? Porque não está completamente provado que foram os ucranianos que fizeram esses ataques. Os ucranianos, eles culpam dois movimentos paramilitares de origem russa. O nome desses movimentos são Corpo de Voluntários da Rússia e Legião Russa da Liberdade. Então, são paramilitares que eles lutam contra o governo do presidente Vladimir Putin. Os ucranianos falaram que foram esses grupos que entraram, esses grupos assumiram a autoria, falaram que entraram na região de Belgorod e destruíram uma companhia de infantaria motorizada. Ou seja, a infantaria é uma companhia relativamente fraca, uma unidade militar dos russos praticamente fraca ali naquela região. Já os russos falaram que mataram cerca de 70 combatentes e chamaram esses combatentes de nacionalistas ucranianos. Então, aumenta a tensão, fica essa dúvida de quem que realmente atacou o encontro de equipamentos militares americanos. Não prova que seriam os ucranianos que lançaram o ataque, mas é uma forte evidência de que os ucranianos podem ter ajudado esses grupos paramilitares. Porque esse equipamento americano, que são praticamente jipes, jipes blindados, eles foram fornecidos pelos Estados Unidos. Então, como que esses paramilitares russos teriam conseguido acesso a esse material? Só se eles tivessem ganhado esse material dentro da Ucrânia. Então, está um pouco controverso, não se sabe exatamente quem que fez esses ataques. O Kremlin protestou e disse que vai aumentar aí os seus ataques. Os ucranianos, os analistas ocidentais não acham que Moscou tem a capacidade de lançar uma grande ofensiva nesse momento. Por quê? Porque eles atacaram muito ali no leste da Ucrânia e teriam exaurido aí uma grande parte dos seus recursos militares. E depois da vitória da Rússia na cidade de Bakhmut, o que é que você espera agora de novidades no campo de batalha, Kauruti? É exatamente essa cidade que eu me referia quando eu falei desses esforços de tomar o leste da Ucrânia. Bakhmut é uma cidade, era uma cidade relativamente pequena, com 70 mil habitantes, que baseada, com a economia baseada na extração de minas de sal, de sal mineral. E o que aconteceu? Essa cidade foi completamente destruída. Inclusive, a gente não pode mais dizer que lá é Bakhmut. Agora não é uma cidade, são só escombros. E tem o nome russo agora de Artemovsk, que agora está na mão dos russos. Os ucranianos, eles retraíram as suas tropas para posições próximas dessa cidade, em posições mais elevadas, em que é mais fácil se defender, e vão tentar evitar que os russos continuem avançando, principalmente em direção à cidade de Chazivyar. Então vai ficar um pouco mais fácil para os ucranianos impedirem esse avanço russo. Mas a maior parte dos analistas espera que o próximo movimento da guerra não seja russo. Eles tiveram uma vitória agora em Bakhmut, Artemovsk, e agora os analistas não acham que eles tenham recursos militares para continuar avançando naquela direção. Eles provavelmente vão guardar todos os recursos que eles têm para defender os territórios que eles já invadiram. Inclusive, eles cavaram trincheiras, colocaram uma série de fortificações, para impedir que a Ucrânia tente retomar esse território que eles tomaram. Também a gente não sabe direito o quanto das forças ucranianas foram destruídas ali na batalha por Bakhmut, Artemovsk, porque não se sabe exatamente o número de baixas ucranianas, então talvez a luta para tentar manter aquela cidade tenha atrasado a contra-ofensiva dos ucranianos. O que a gente pode esperar agora é os russos numa posição um pouco mais defensiva, e os ucranianos tentando retomar nesse verão os territórios que foram invadidos lá atrás em fevereiro de 2022. Que coisa, hein? Uma escalada da guerra e sempre importante a presença do Luiz Calgut, jornalista da Gazeta do Povo, que está sempre com a gente aqui no Fast News, nos atualizando, trazendo para a gente os desdobramentos, atualizações da guerra na Ucrânia. Obrigado, Calgut. Boa noite. Até amanhã. É bom. Boa noite. Tchau.